Mais um dia! Ih, que dia, meus amigos! Fala, galera! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje é dia de jogaço, o dia do jogo mais importante do domingo, mano. O dia do jogo mais importante do Campeonato Brasileiro. Endri Palmeiras, que é o líder contra o Flamengo, que tá em terceiro por enquanto, mas pode chegar a ser um da colocação, colocando fogo no jogo. Bom, galera! Então, bora lá pro vídeo. O jogo vai começar agora, em alguns segundos. Eu espero que o Verdão ganhe esse jogo, porque se ganhar, vamos abrir 12 pontos. Se perdermos, ficam 6 pontos e o Palmeiras pega o Fluminense na próxima rodada. E é jogo muito difícil, então eu quero que o Palmeiras ganhe hoje. Contra o time reserva do Flamengo, que, mano, o time reserva do Flamengo, se jogasse o Campeonato Brasileiro, com certeza estaria brigando com o Palmeiras do mesmo jeito que o time titular está brigando. Então, bora lá pro jogo! E bora, Palmeiras! Começou o jogo! Vem com a gente. O Rony começou elétrico no jogo. Que bola do Murilo! Vamos ver, Guinha! Bate no gol! O Santos é o cara que não dá rebote, hein, mano? Primeiro escanteio do jogo é do Palmeiras, hein? E o Palmeiras em escanteio, não precisa nem falar, né? Escarpia! Ah, Santos! Segundo! Que drible do Everton! Boa, amiga! O Palmeiras começou muito bem no jogo. Fecha o chute do Davi! Não! Boa, Everton! Começa aí com o resultado logo, porque segundo tempo, provavelmente vai entregar Rascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol, Hugo, meu irmão, e o Pedro, né? Pedro, que faz muito gols no Palmeiras, o Gabigol também é a mesma coisa, e o Rascaeta, que é um craque. Sai! Boa, Everton! Nossa! Que drible do Scarpa! Bora, Scarpa! Nossa! Mas que drible desmoralizante, mano! Tá maluco! João Gomes caiu, mano! O jogo agora tá bosta, mano! Tá ruim, tá ruim, tá ruim! Nossa Senhora! Vamos, Gomes! Boa! Dudu! É, o Dudu de cabeça também, mano. Aí não dá pra cobrar tanto, né? Aí não! Não, mano! Ah, cara! Que merda, mano! Pô, meu! O Marcos Zóia tomou um drible tão simples, mano! Ah, não! Não pode, mano! Não vai ser lá dessa forma! Nossa, mano! Que gol besta que o Palmeiras tomou! Nossa, uma marca tão simples, mano! Não tinha ninguém pro Marcos Zóia marcar, não sei o Ayrton Lucas! Pô, mano! O Ayrton Lucas driblou tão... Não! Que drible foi esse em cima do Marcos Zóia? Pior que ele ficou meio que olhando ainda a jogada! E essa foi a primeira vez que o Ayrton Lucas subiu, mano! As jogadas do Flamengo têm sido todas lá no Marinho! Pô, não pode, mano! Não pode tomar um gol desse! E o Vitor Hugo, meu! Que joga muito a bola! Mas não pode subir sozinho ali, mano! Não pode, mano! Pô, que... Mano, não pode! Um time que tá brigando pelo título não pode tomar um gol desse, mano! Eu acho que, mano, nesse primeiro tempo tá faltando muita vontade do Palmeiras, sabe? O Palmeiras tá meio desanimadão, parece! O Veiga não tocou na bola ainda! A única vez que eu ouvi falar o nome do Veiga foi quando ele trocou a chuteira! Ah, não! Nossa senhora, mano! Olha, quase tô num segundo já! Como era assim, tinha o gol, mano! Nossa, mano! Mas ele errou porque eu acho que ele não viu o gol, mano! Se tivesse olhado onde tava o gol antes, o cabeceal, ele tinha feito o gol! Rapaziada, quero falar pra vocês aqui... Que se eu tiver com uma cara meio zoada assim no vídeo, é porque hoje eu tô meio mal, mano! De saúde! Mas dá pra fazer o react aqui pra vocês, de qualquer forma! Corpo! Ah! Ah, mano! Não foi falta, não! Pô, sem o tempo o Palmeiras tem que colocar o flaco, mano! O Palmeiras cruza muito a bola na área! E não tem um cara alto na área! Tem um Rony! Pô, que trabalho do Dorival, né, mano? Ele chegou meio que desacreditado no Flamengo! O pessoal queria muito a volta do Jorge Jesus e o cara acertou o Flamengo, mano! Caramba, que desarme do João Gomes! Vamos! Ai, caramba, mano! O Matheusinho! Carpinha! Caramba, ninguém, mano! Tá vendo? Não tem um centroavante ali pra cabecear! Precisa de um cara diária, mano! O Rony não é o cara diário! O Rony é o cara pra marcar ali, pra pressionar os zagueiros! Danilo! Ah, vamos ver! Vamos ver! Essa passou perto! Pior que hoje, muita gente tava falando que o Palmeiras ia ganhar, que seria o time reserva do Flamengo e tal, mas uma coisa que eu não faço, mano, é desmerecer o Flamengo, porque uma vez o Flamengo jogou com o time, mano, quase sub-20 aí e empatou com o Palmeiras e merecia ganhar, né, o jogo. E hoje tá com reserva... Mano, reserva do Flamengo é praticamente um time titular de 18 times aí do Brasileirão nesse ano. É muito melhor, né, do que 18 times do Brasileirão aí. Oxe, o Gomes de lateral direito agora? Vai pra cima, do 2! Boa, Piqueires! Bom, Piqueires! Cruzou-me! O Rony tomou uma bolada na bunda, mano! Finalizou de bunda, o Rony! Mano, o Marinho é muito malandro, né? O bicho fez mó cera ali pra ganhar tempo. Entrou a Maca em campo e ele saiu andando ali. Mano, eu vou falar uma coisa pra vocês. Cada vez mais eu percebo que não dá pra jogar o Veiga e o Scarpa juntos. Não dá, mano. Ou é um ou o outro tem que estar em campo. Não dá. O Veiga não tá participando do jogo. Eu não sei se ele gosta de ficar mais livre dentro do campo e o Scarpa acaba fazendo essa função dele. Mas, mano, o Veiga não participa dos jogos enquanto o Scarpa tá em campo. E quando o Scarpa joga de meio, ele joga muito melhor ainda do que de ponta. E aí, manezão, não se esquece, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações. E vamos rumo à marca de 20 mil inscritos. Estamos muito próximos dessa marca. Então, conto com você aí no canal. Se inscreve aí e me ajuda a chegarmos nessa marca. Demorou? Ah, rapaziada. Hoje o Osvaldo me pediu um abraço aí pra mandar um salve pra ele. Um salve pra você, Osvaldo Júnior aí que me chamou no Instagram. Boa, vamos, Marcos. Vamos, Rocha. Ah, desgrama. Que característica é essa de dar um passe desse, lixo? Pelo amor de Deus, mano. Todo mundo na área. Aí agora, cadê o lateral direito que não tem? Agora é o Gomes lá na lateral. Meu Deus do céu. Tem um monte de jogador do Flamengo no ataque. Misericórdia. Olha isso. Sorte que o Matheusinho não cruzou, que tava sozinho um cara ali no meio. O time do Palmeiras só ataca, mano. Mano, pior que ainda vão entrar Rascaeta, Pedro, Gabigol, Bugar, Vidal, Misericórdia. E aí, fim de primeiro tempo. 1x0 pro Flamengo. O Palmeiras, mano, tá muito mal. Misericórdia, não consegue chutar num gol. E por enquanto, o Flamengo tá equilibrado o jogo, mas o Flamengo fez o gol dele que tá garantindo a vitória, né, mano? Já já volta um tempo. Fica aí comigo. Tamo junto. Boa, Dudu. Vamos, Veiga. Boa. Vamos, Veiga. Ai, caramba, mano. Vamos, Palmeiras. Um baixou lá. Nossa, de novo, mano. Cai, mano. Não, mano. Não, cabeceia com o olho aberto. Cabeceia com o olho aberto, irmão. Você fechou o olho por quê? A gente vai ver agora. Vai tirar essa dúvida, ó. Ah, mano. Fechou o olho pra cabecear. Talvez. Eu sei também. Oh, o Palmeiras melhorou muito antes de ter um tempo. Scar... Ah, Rony. Vixe Maria, mano. Pega o Lázaro. Meu Deus. Meu Deus. Boa, Everton. Caraca, que defesa, mano. Caraca, aqui o Lázaro toca no meio. O Vitor Hugo tá sozinho, mano, pra fazer o gol. E sem goleiro, né? O Marinha é duro. Vai chutar daí. Ainda bem que ele não chutou e tocou errado. Bate, Scarpa. Ah, mano. Tá bom, tá bom. Vixe Maria. E deu merda, hein, mano. Ah, não, mano. Tá muito livre. Que isso? Caramba, o cara vai fazer o que quer. Boa, Everton. Mano, o Ayrton Lucas fez o que quis ali pra chutar a bola. Oh, o Palmeiras tá jogando, mano. Igual. Nossa Senhora, vamos, One. Nossa, não é possível, mano. Que defesa foi essa. Não é possível, mano. Que defesa absurda do Santos. Nossa, não é possível, mano. Nossa Senhora. Perdi até o assassino, mano. Tava falando que o Palmeiras tava jogando igual. Quando o jogo acontecerá. Mano, que defesa. Na hora o Pablo já fez a cara de que fez merda, mano. O Pablo tem que dar o salário dele desse mês aí pro Santos. Oh, Dudu. Vamos, Dudu. Vamos ver, Everton. Gol. Foi gol o que aconteceu. Ah, mano. Caramba, eu não entendi nada nessa jogada. Jogada, meu. Caramba, foi gol ainda. Eu nem percebi que foi gol, mano. Pô, mas o Veiga não apareceu impedido depois. Não, tava assim. Nossa. O Veiga tava na frente do Santos, mano. Caramba, meu. A galera, porra, tá no gol. Pô. Primeira jogada do Veiga aí. Boa jogada do Veiga. Ah, Veiga, mano. Que isso. O Flamengo tá esperando só o contra-ataque. Ah, o Cebolinha pra cima do Marcos Ocha. Misericórdia. Nossa, olha isso, mano. O Palmeiras não volta. Demora muito pra voltar a marcação. Boa, Marcos Ocha. O jogo do Palmeiras é todo mundo. Vamos. O Rony tem que entender a jogada também, às vezes. Misericórdia. Lá vem Everton Ribeiro e Pedro já. Vamos, Veiga. Bateu. Boa. Vamos. Você não tava jogando nada. Mas quando acertou pro gol, meu amigo. Quando acertou pro gol, meu amigo. Vamos, Veiga. Vamos. Vamos. Que jogada. Que golaço do Veiga, mano. Nossa Senhora. Nunca critiquei no jogo de hoje. Tava mal. Tava mal. Mas que golaço, hein. A jogada era pra ser no Dudu ali, mas, mano. Teve confiança e chutou pro gol. Que golaço, mano. Vamos. E eu tenho o Veiga no Cartola. Acredito que agora o Flamengo vai ter mais a bola. Porque vai entrar o Everton Ribeiro aí. Scarpa. Agora o jogo vai ficar doideira, hein, mano. Ah, mano. Nossa Senhora. Caramba, mano. Eu não tô confiando no Marcos Rocha hoje, não, mano. Eu teria colocado o Mike. Pô, mano. Não dá, não. O Marcos Rocha tem que sair, meu. Aí, saiu o Marcos Rocha. Ah, mano. Esse lado direito do Palmeiras é só uma mãe, hein. Nossa Senhora. Se o Everton Ribeiro não passa ali, a bola ia num gol, hein. Agora meu irmão vai pro jogo, hein. Meu irmão é adorado pela tocha do Palmeiras, mano. Pensa num cara amado pela tocha do Palmeiras e é ele. Mano, o Palmeiras tá tomando uma pressão absurda agora, hein. Não! Misericórdia, mano. Como o Pedro é bom, hein. Tá maluco, mano. Como esse maluco joga bem. O Pedro tem que ser o nome da seleção, mano. Que proteção de bola que ele faz. Que bola. Vamos, Scarpa. Vamos, Flá. Nossa. Vamos, Wesley. É a bola do jogo. Não! Nossa, Wesley. Pô, meu irmão deu uma peitada ali no Scarpa, mano. Vamos, Piqueirovski. Piqueirense. Caramba, bateu bem, mano. Pô, o Vidal empurrou o Gomes ali na área também. Se esse lance acontece com o goleiro, é falta. Acabou! 1x1. Palmeiras e Flamengo. É, galera. O Verdão conseguiu aí manter a sua distância pro Flamengo. E o Gomes tá indo pra cima ali, não sei porquê. Tá uma briga louca ali, mano. Entre o Gomes e o Mateuzinho. Poxa, começou uma briga ali do nada, mano. Enfim, galera. A briga continua aí. E o Verdão mantém a liderança. Mas eu achei que foi pênalti nesse último lance aí, mano. Eu achei que foi pênalti. Não é possível que isso aí não foi pênalti. O Vidal só vai no Gomes, mano. Doideira, mano. Fazer o que, né? Bom, galera. Se você não vai no canal, não se esquece. Deixa seu like. Se inscreve no canal. Tamo junto. Até nóis e fui! Tchau, 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 tchau.